E aí DJ Will? Ai caralho, o brabo dos Mandela porra 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 É só o Mandelão, caralho Esse é o mono F12 Os amigos de grana com pés de treta Tira do coach e levanta a mão Joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai, joga, joga, então joga pistola Então joga merado Tr Adeus, Tr Adeus posteriores Tr Adeus, Tr Adeus desafia Tr Adeus, Tr Adeus signa Tr Adeus به é colação Tr Adeus unhappy Tr Adeus Tr Adeus Tr Adeus Tr Adeus Tr Adeus Tr Adeus Toca, 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 toca a pistola, toca Lança na mão e tchaleca no chão, lança na mão e tchaleca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Lança na mão e tchaleca no chão Os amigos de graga com peste de treta, os amigos de graga com peste de treta Tira do cão, te levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai 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 joga, joga Então joga a pistola, então joga o B1 Toca, 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 Lança na mão e tchaleca no chão, lança na mão e tchaleca no chão A viranha da Brasília vai fazendo a posição Lança na mão e tchaleca no chão Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica